Estamos chegando na estação East, de Guangdong. Então isso aqui é shopping de roupas, atrás desse motor. Shopping, shopping, shopping. Shopping, roupas, 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 vestuário, vestuário, calçados. Olha o cara. Aqui está o ônibus. Aqui está o ônibus. Olha só as prédios. E ao lado corre a linha de trem, não é somente trem barra. Tem muitos rios por aqui. Bastante. Bastante rios. E aqui está o ônibus. E aqui é a estação, quanto é o Tom? Aqui eles falam em três dias. O que é isso? Muito bem, muito bem.